Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Dar uma dica rapidinha aí pra quem quer iniciar a horta E obviamente, com certeza, o espaço que você vai produzir Pretende produzir deve ter mato, grama, braquiara Tem uma prática que eu faço aqui, tá? Técnica que eu desenvolvi sozinho Que você vai aprender no nosso curso Na vivência da roça É o seguinte, esse canteiro aqui eu já Eu já descompactei a terra Já tem, vai fazer 15 dias, tá? Vim com a enxada, quebrei Depois eu passei a enxada rotativa no tratorito Que soltou toda a terra Soltinha O que acontece? Isso aqui era igual ali, ó Isso aqui já foi pasto um dia, tá? Era um local onde eu botava os bezerros E tem grama e braquiara Então o que que eu faço? Eu passo o tratorito Eu primeiro quebro na enxada, passo o tratorito E deixo pelo menos 15 dias Ainda mais agora que a gente tá com tempo de seca Porque o que que acontece? Se você passar o tratorito e fizer o canteiro Subir o canteiro Não que eu não tenha feito isso Às vezes com falta de tempo a gente faz Mas o ideal é fazer isso aqui Eu deixei uns 15 dias Porque olha só A terra Tá cheia de semente ainda Tá? Vou mostrar essa cara feia, não? Então, se eu tivesse Mais ou menos Nos mesmos dias Ou dias depois Já montado o canteiro Estercado Adubado Plantado Tivesse começado com a irrigação Essas raízes Que ainda ficam no solo Elas ainda estariam vivas E quando entrasse a irrigação Adubação Ia brotar Grama, braquiara Tudo de novo Lógico Numa quantidade menor Mas iria Eu teria muito mais trabalho Depois para tirar essas Pragas Então Aqui, 15 dias Já não cresce mais mato Porque ela está exposta ao sol Tá? Não estou jogando água nela Então agora eu vou Cortar os canteiros Subir os canteiros E fazer todo o processo Beleza? Essa é uma dicasinha aí Nossa Então, repetindo Se você puder Ara terra Deixa um tempo É a raiz exposta Depois Você monta os canteiros Abraço